Olá, minha galera irada! Vamos a mais uma aula especial para você aqui no canal Geografia Irada. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a migração. O que seria a migração? A migração é o deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico. Então, essa mudança das pessoas pelo espaço modificado pelo homem é a migração. Mas para ser considerada a migração, tem que haver a mudança administrativa. Ou seja, você mudar, pelo menos, de um município para o outro. Aí você está migrando. A migração, a gente vai falar primeiro, claro, quando eu falo de migração, do espaço. Os locais que a gente vai transitar. A gente vai dividir isso em dois grupos. O primeiro grupo é o chamado da migração nacional. Dentro do país, a gente usa dois termos. Nós temos a migração nacional, que pode ser a saída do campo, que é chamada de êxodo rural. Ou a saída da cidade, que é chamada êxodo urbano. Quando eu falo da migração internacional, nós usamos outros dois termos. A migração intracontinental e a migração intercontinental. Então, a migração intracontinental é a migração dentro do continente. Então, por exemplo, quando um brasileiro sai e vai para o Haiti, é a migração intracontinental, porque é no continente americano. Quando um brasileiro vai para a Europa, opa, mudou. América, Europa. Então, é chamada de intercontinental. Outro detalhe importante para você perceber na migração é a duração. A migração pode ser definitiva ou temporária. A gente pode... Ah, Marcelo, mas como é que eu vou saber? Eu posso voltar? Como é que eu vou saber que é para sempre? A migração definitiva e a temporária. Temporária é quando você tem já um tempo pré-determinado para regressar. A definitiva, quando você não tem esse tempo. Um detalhe importante aí para você é a questão dos motivos. Por que as pessoas migram, Marcelo? Isso é muito importante. O principal motivo é o econômico. As pessoas migram buscando melhores condições de vida. Então, esse é o principal motivo da migração. Um outro motivo político, um conflito, uma guerra. Aí nós temos, né? Esse outro é um motivo importante. Um outro motivo turístico. Você vai conhecer uma bela praia. Você vai conhecer lá uma região de campo, de montanha, uma cachoeira. Aí no município, né? Numa cidade longe da tua. Então, é um motivo. E também tem um motivo que a gente chama de cultural, né? Por exemplo, os ciganos têm a característica de migrar, né? Devido a sua cultura. Olha que detalhe importante. Isso é muito simples e muito básico. Mas tem gente que acaba, né? Confundindo isso numa prova com esses termos. Que é o do imigrante e o do emigrante. O imigrante é quem chegou. E o emigrante é quem saiu. Marcelo, mas quem chegou saiu de um local? Muito bem. Então, você se mudou de município, né? Para da onde você saiu, você é um emigrante. Aonde você chegou é um imigrante. Para você lembrar, lembra. Da onde você saiu, eles comemoraram. É! Aonde você chegou e... Não foi legal o exemplo, não. Mas só para você lembrar de importação e exportação. Uma chegada e a saída. Isso pode te ajudar. Quando eu falo de imigração, a gente vai dividir ela também com relação ao tempo. Tá? Então, tempo. Quando a imigração é diária, né? A pessoa não migra todo dia. Ela vai de um município para outro município. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Essa migração é chamada de pendular. O ir e voltar. Migração muito relacionada ao trabalho. Migração muito relacionada ao quê, Marcelo? Ela está muito relacionada quando existe, né? Uma cidade que vai ter uma função social. Ela vai ter mais emprego. Ou seja, a função universitária. Ou do seu curso aí, do seu colégio. E as pessoas vão para as cidades vizinhas, que geralmente são cidades dormitórios. São cidades que têm o valor de imóvel mais barato. E aí acontece a migração pendular. O ir e voltar. Elas vão para aquela cidade dormir e elas vão trabalhar e estudar na cidade central. Então é como um pêndulo. Isso é a migração diária. Muito relacionada ao trabalho. A sazonal é uma migração numa época do ano. Sazon é amor, Marcelo. Não. Sazonal é de estação do ano. Então, quando acontece, né? Você vai passar o verão, o inverno, num determinado local, numa época do ano. É a migração sazonal. Agora, preste bem atenção nesse termo, que é a migração de transumância. A migração de transumância, ela é uma migração sazonal. Ela é numa época do ano. Porém, ela está relacionada ao trabalho. A agropecuária. E no Brasil, quando esse termo chegou, começou a falar, por exemplo, na colheita dos produtos sazonais. Então, a colheita da canela-açúcar, a colheita da maçã, a colheita da laranja. Era uma época do ano. E aí, vários trabalhadores migram para colher esse produto. É considerado a migração de transumância. Mas, de onde é que veio esse nome, Marcelo? Esse nome surge para os pecuaristas, que acabavam pegando o seu rebanho e levando para o alto da montanha para comer as gramíneas. E depois desciam, quando congelava novamente. E era numa época do ano ligado à pecuária. Virou o nome transumante. Virou o nome transumância. E aí, veio esse nome no Brasil. Na prova, se aparecer, você vai ficar atento. A migração de transumância é uma migração, está relacionada a essa condição da agropecuária. Um detalhe também legal. Refugiados. O que seriam refugiados, Marcelo? Refugiados é toda pessoa que sai do seu país de origem por alguma perseguição. Essa perseguição pode ser política, religiosa. Quando fala religiosa, pode estar envolvido também a questão cultural. Mas o principal motivo são conflitos. É um motivo político, uma guerra. Nessa condição de refugiado, foi criada uma organização chamada Acnur. O que é Acnur? Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, essa organização foi criada para poder ajudar os refugiados. Ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Que após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos milhões de refugiados no mundo. E aí começa a intensificar toda essa ajuda. Nós temos ali o aumento da Guerra Fria, intervenções, conflitos. E isso gerou milhões de refugiados. E ela foi criada. E aí os países são membros da Acnur. Eles têm que receber refugiados e acolher. Hoje, se você perceber, os grandes fluxos de refugiados na atualidade. Síria, um conflito na Síria, que é o famoso, lá da Primavera Árabe. Um conflito que começa aqui no Norte da África e vai para a região do Oriente Médio. Nós temos a Guerra do Iraque, que vai começar em 2003. Nós temos a Guerra do Afeganistão, também, que vai começar depois, 2001, no 11 de setembro. Mas é logo após a Guerra do Iraque. Então, isso tudo geram milhões de refugiados. Nós temos também na África, por exemplo, o Sudão do Sul, também é um conflito. Um novo país africano que gerou a própria Ruanda e outros países africanos, Angola. Isso gerou muito refugiado. Nós temos uma aula de refugiado, que você pode olhar aí também. E aí fique tranquilo, poder aprofundar mais esse detalhe. Vamos lá. E os fluxos, tá, galera? Então, os fluxos, e também é interessante, por isso que o Brezit lá, tá? Por quê? Porque quando eu tenho essa questão daqui nudes e refugiados, é um dos motivos que o Reino Unido vai usar como motivo para convencer parte da população a sair da União Europeia. O Brezit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Quais foram os motivos, né? Teve um plebiscito, onde a população votou e a maior parte, 52%, decidiu sair. Quem tinha de pano de fundo? Do primeiro, né? Após a crise europeia, em meados dos anos 2000, a partir de 2007, nos PIRICs, os grandes países europeus, os mais fortes economicamente, tiveram que financiar a dívida dos países mais afetados. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E aí, isso gera um descontentamento por parte, por exemplo, do Reino Unido, que tiveram que bancar essa dívida. O outro motivo também são os refugiados. Após a Primavera Árabe, vários refugiados foram para o Reino Unido. E aí, aumenta o desemprego da população local. A população local começa a ficar descontente, porque tiveram que pagar dívida, a financiar dívida em outros países, e aí diminuir o recurso. Isso começa a crescer e a questionar se valeria a pena ou não permanecer na União Europeia. Então, para você, como uma migração, teve um papel fundamental. Em amarelo, hoje, são as áreas que atraem. Por quê? O principal motivo é o econômico. E aqui, na parte que está em rosa, a área que repulsa pela dificuldade, pela crise, pela desigualdade. E as pessoas migram em busca de melhores condições. No Brasil, a gente fez aqui um esqueminha para você, básico, entender a evolução da história. Nós temos aí uma migração, claro, muito forte nos ciclos econômicos. Então, o Brasil tinha uma determinada economia. Aquele ciclo atraía as pessoas. Então, desde o ciclo pau-brasil, que começa o país a chamar Brasil. Então, era lá no Nordeste. Depois, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, também no Nordeste. Na época, lá das capitanias hereditárias, depois tudo isso, claro, vai desenvolver e vai atrair as pessoas. Depois, nós temos o ciclo do quê? O ciclo dos minérios, dos bandeirantes. Vai atrair também para aquela região, Minas Gerais, São Paulo. E aí, vão migrar. Depois, nós temos o quê? O ciclo do látex, da borracha. Também vai atrair a galera para lá. Depois, Marcelo, o ciclo do café, que vai atrair a galera. Então, os ciclos econômicos no Brasil, eles foram atraindo, claro, a população para trabalhar naquele determinado local. É importante. Então, isso vai até, vai até, desde o que o Brasil começa, até o século XX. Ali, a gente fala por isso. Porque é a partir do século XX, após o nosso ciclo econômico do café, com a crise de 29. E aí, nós vamos ter uma mudança significativa na base econômica do Brasil. O Brasil, claro, fica ainda um país muito baseado em commodities, agropecuária. Mas as indústrias começam a surgir com mais força. Vem Getúlio Vargas. E aí, a região do sudeste de São Paulo começa a desenvolver. E ali vai ser realmente a região mais industrializada, galera. Porque ali estava a economia e a maior parte da população e a capital do Brasil pelo café. E aí, começa a atrair para a região sudeste os imigrantes, para trabalhar na indústria. A cidade começa a desenvolver, precisa de mão de obra, aumenta o mercado consumidor. E aí, o sudeste passa a ser o coração do Brasil. E ela vai se desenvolver. Aí, cada vez mais. Se você olhar na história, é o principal fluxo. Do nordeste para o sudeste. O nordeste, pode aparecer esse nome na prova. Se liga, eu vou ficar pertinho de ti. Aqui, é uma área anecúmena, de difícil habitação. O sertão nordestino. E, claro, o sudeste é uma área ecúmena, uma área de fácil habitação, que vai atrair a galera. Então, é ali. Depois, na década de 50 e 70, nós temos ali a migração muito forte. Dois, além daquele mesmo ainda, porque vai ter ali o ABC paulista. Nós vamos ter essa migração forte para o sudeste. Mas, outros fluxos. Por exemplo, a mudança da capital do Brasil vai levar muitos nordestinos, denominados candangos, que foram para construir. Nós temos outro fluxo migratório importante, que é o pessoal do centro-sul do Brasil, principalmente do sul, que vão para a região centro-oeste e norte do Brasil. Após, aprenderam a corrigir o solo, um solo laterítico, a galera vem das propriedades e vai lá desenvolver, além de extrair a madeira, desenvolver a agropecuária naquela região. Então, é um outro fluxo importante. Década de 80 e 90 retoma o curso grande, cada vez mais forte. O pessoal que sai do nordeste indo para o sudeste, crescendo. Nós temos, nesse momento, uma grande migração indo para fora do Brasil. Década de 80, década perdida, muita crise no Brasil. A galera vai em busca de oportunidade em outras regiões. Nos anos 2000 até 2010, que a gente vai trabalhar hoje com vocês, nós temos aí um fluxo importante, que é a migração de curta direção e a migração de retorno. Aquela pessoa que foi no passado e está retornando. Então, hoje, a migração no Brasil, claro que ela está, essa migração de curta distância, perdão, né? Então, o cara sai de Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul, é de São Paulo, ele vai para o Paraná, aí de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, essas migrações, né? Que vão e depois retornam. A migração de retorno hoje da moda é o pessoal que sai do sudeste e volta para o nordeste, que vieram durante aí as décadas passadas. Um detalhe também importante antes de a gente fechar essa nossa aula aqui para você é a questão do fluxo, da saída de brasileiros para outros países. Onde é que tem mais brasileiros morando fora do Brasil, obviamente? Nós temos primeiro os Estados Unidos, segundo o Paraguai, 500 mil brasileiros, famosos brasiluais, e terceiro o Japão, né? O Japão devido aí aos decassegues que vieram para cá, né? Então, aí depois os brasileiros foram para lá por essa condição, oferta de emprego, motivo econômico. De lá para cá, quais são os principais imigrantes aqui no Brasil? Nós temos histórico em toda a história, português primeiro, italiano segundo, espanhóis terceiro, aí japonês e alemães ali muito próximo, né? Então, o número é muito próximo, o japonês, hoje aparecem os dados ali e depois os alemães. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa aula, mais uma vez a gente pede que você se inscreva no canal e faça aí o Geografia Iada crescer. O nosso objetivo é ajudar você a aprender de uma forma criativa e também, claro, de uma forma eficiente. Se você quer, Marcelo, eu gosto das parólias, mas tem uma parólia sobre isso. Vou fazer na capela para você. Quem migra todo dia, pendular é o que é, mas se vai só no verão, sazonal é, se você sai do campo é um êxodo rural, transumância é a trabalho, mas também é sazonal. Hã? Vamos lá. Quem sai é imigrante, para quem chega em imigração, imigrante para o Zewá, Paraguai para o Japão, imigrante português, italiano e espanhóis, veio já para ir alemães, a dar com pau. No Brasil e do Nordeste, que eles gostam disso aí, mas eu digo para São Paulo, vão tudo ir. A xenofobia é uma coisa um quanto errada, aversão ao imigrante, vão dar porrada. xenofobia, xeno, é estrangeiro, fobia, aversão, é aversão ao estrangeiro, cresce muito, e hoje ela clara, está forte, principalmente nos Estados Unidos, e na Europa, contra esses imigrantes que chegam, sejam refugiados, ou latino-americano, no caso da América, e muitos africanos, no caso da Europa. Um beijão, estou junto com você, e até a próxima aula. Música